Salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão, mano? Tô mais uma vez aqui, ó, no Track Day. Tô fazendo mais um Track Day, é isso aí, mano. Acho que eu gostei da brincadeira. Acho que, sei lá, o bichinho do Track Day me picou, tá ligado? Mas eu tô vindo com a minha moto dessa vez. Quem não lembra, outra vez que eu vim, que foi a minha primeira vez, eu andei com a R6 do Marcos. Que, por sinal, hoje ele que tá andando com ela. Eu vim com a minha S1000R, rapaziada, é isso aí. Tô colocando minha moto na pista. Muita gente falou pra mim, você é louco de ir com essa moto? Se não sei o que, não sei o que lá, não vou nem falar aqui porque eu tô na pista. Não quero falar o que a galera falou. Mas, tô com ela, tô com ela, tô curtindo. Já fiz, acho que, três baterias pra pegar as manhas com ela, rapaziada. Eu tô curtindo, é bem legal. A moto é bem forte. Na real, eu acho ela muito forte pro que tem aqui. Então, eu acho que, pra mim, na real, o melhor seria uma 300 cilindradas. Ia ser perfeito. Eu tenho certeza que eu ia conseguir me soltar muito mais. Mas, como eu ainda não tenho a moto perfeita pro track day, eu tô com a minha moto aqui me soltando aos poucos, pegando as manhas dela. Vou mostrar daqui a pouco como é que o pneu dela já tá. Nunca imaginei ver um pneu meu desse jeito. Mas, é isso aí. Tô curtindo o rolê. Agora, eu vou entrar na pista aqui porque já estão chamando da minha categoria. Minha categoria é iniciante. Então, eu tô bem de boa. Tô com a galera que anda tranquila também, rapaziada. E eu vou filmando com vocês na GoPro. Beleza? Então, já faz um favor aí. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. Você que não for inscrito. Você que é inscrito, brigadão. Você que não foi no meu Instagram. Corre lá no meu Insta e comece a me seguir também. Que eu tô rumo a 100 mil. Beleza? E aí, já aproveitando também, mandando um salve daquele lá. Pro Faustino. Tô de novo com o macacão que o Marcos ganhou dele. Um salve também pro Mamute aí. Ó, 2MT. É nóis. Tamo juntão. Deixa o like no vídeo. E acompanha lá na pista. Valeu as dicas. Nóis. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. Tá começando aqui mais uma volta. Eu não tenho os warm tires lá, que é os aquecedores de pneu. Então, as primeiras voltas eu ando bem de boa. Até esquentar o pneu, entendeu? Não dá pra sair e querer sentar a mão. Até porque moto nova no track. Então, não dá pra abusar muito, né, rapaziada? Vamos aqui, vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Primeira voltinha, essa curva aqui me mata, perco muito tempo nessa curva aqui. É mais que o pneu frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tá esquentando o pneu, já a primeira voltinha de boa, né? É uma RR aqui na minha frente. Vamos lá. 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 Vamos! Agora vamos! Achei que ia passar ali, mas achei que ele ia me fechar, então eu preferi não ir, deixa esperar a próxima oportunidade. Caramba! E freia muito! 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 Passei Daqui a pouco ela me passa Daqui a pouco ela me passa Daqui a pouco ela me passa É o F16 que eu passei Moleque anda bem Mas acho que essa aqui vai ser minha última volta Rapaziada, tô cansado Dessa Última volta dessa Bateria Cansei Forcei bastante nessa volta Essa volta foi da hora Passei bastante gente Uh Talvez eu não pare Só dei uma descansada ali E volte Uh 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 Essa foi boa Essa eu dei uma acelerada boa Errei o pit stop Nossa Essa eu curti Viu E aí papai O cara tá falando que tá arrasando Você viu andando hoje? O cara tá falando Tá achando os moleque tudo aí Agora foi bom Agora foi bom Obrigado E aí E aí Tô mandando bem? Vai pra garagem Não O China toca aí Obrigado tá Pelas dicas Te dei uma dica Aí ó Essa volta Tá tomando Tô aqui ó Até com o cabelo bagunçado aqui Mas é que eu tô feliz Que essa volta aqui Vou falar pra vocês Que essa volta eu gostei Vou mostrar um pouquinho do pneu Como é que tá ficando Que o bagulho tá ficando louco Mano Aí ó Se liga Ó E esse lado aqui Nem é o lado que eu deito muito hein A meta é arrancar esse Dunlop daqui ó Será? Deixa eu mostrar agora do outro lado Agora vamos ali Olha só Se liga do outro lado Como é que tá Olha isso Ah moleque Tá saindo Tá até quente o pneu aqui ó Pus a mão quase queimei mano Ó Tá saindo hein Cê é louco Essa volta foi da hora Tá bom tá bom Essa volta eu gostei É Posição tá boa Deita mais Agora é hora de acreditar Acredita Dá tudo que tem pra dar agora Ó Esse segredinho né 97% é acreditar Os outros 2,5% é frear Reduzir Coisa Tem que acreditar Na curva Acredita que dá certo E se não der certo Porque não deu Se não der certo Chora né Se não der certo Bota moto reta E vai pra grama Deixa eu cumprimentar Os caras que eu andei ali Essa volta foi da hora Foi legal Foi legal Gostei dessa hein Gostei dessa moto Foi da hora Coloquei a câmera no capacete Foi isso Acho que foi a magia Acho que foi Uma coisa É rapaziada Você tava andando com esses daqui Ela que eu passei na curva Mano animal Animal Só motão Só motão Deixa só eu descansar um pouco Aqui porque eu ainda tô muito Adrenado nessa volta Que eu gostei pra caramba Dessa volta E daqui a pouco Eu mostro as motos Que tem aqui Mostro os caras passando Ali na pista Vocês podem ouvir o barulho Que a pista é aqui atrás E mano Cê é louco Essa volta foi animal HP4 Já volta aí hein Já volta aí hein Pra gente trocar uma ideia hein Olha aí ó Aqui Tudo brasileiro Apresenta aí Isso aqui é o Brazilian Trackers GA E a gente Brazilian Trackers Florida Então a gente tá juntando Esse foi o primeiro Encontro E maravilhoso Maravilhoso né velho Da hora animal demais Vários ensinamentos Várias dicas Só aprendendo tudo com ele Rapaziada Vamos lá velho Quantos anos de moto? Bom desde os 6 anos Ativo de 6 anos Até 19 Caraca Aí depois só curvação Aí ensinando Sim É Comecei no motocross Sim Depois fui pra Com 13 anos Aí me apresentaram o asfalto Aí já era Já era velho Porque no motocross A galera que o motocross sabe Que caiu e quebra Mais agressivo né É mais agressivo Não deixa de ser top Mas É punk E Aqui não velho Aqui você cai Slider A não ser que você esteja o azar De me pegar alguma coisa De se machucar A moto cai em cima de você Mas é raro É mais Da hora Da hora Vou filmar umas motos Depois eu volto aí Pra gente trocar mais umas ideias Aí rapaziada Como ele falou Todo mundo brasileiro aqui Todo mundo curtindo Fazendo um rolezão light Que É o que eu falo pra geral Eu vim a primeira vez E curti muito E o mais da hora É que assim Não é só vir Andar de moto Correr e passar outro Não é É um dia da hora Que você tira Pro lazer Pra você curtir os amigos Dar risada Andar de moto Aprender Ver as outras pessoas andando Tá ligado Tipo assim É muito bom A gente fica tipo Ah não Eu vou andar na rua A rua é da hora Quero correr Mas todo mundo sabe Que a rua não é lugar Pra correr Né rapaziada Infelizmente Às vezes a gente Dá uma corridinha na rua Mas todo mundo sabe Que lá não é o lugar certo Pra fazer essas loucuras Todo mundo sabe Que é aqui ó De macacão Capacete Dentro da pista Com segurança Certo E é isso mano E é isso A gente vem pra cá Se diverte pra caramba E eu vou filmar Mais um pouco Das motos pra vocês Parece legal Tá colando vários adesivos Nela rapaziada Tá bonita pra caramba CX6R Animal Preparadinha pra pista Aqui ó Vocês podem ver É fake O farol Não é de verdade Porque é pra pista Aí tá colando vários adesivos Nela Deixando ela bonitona E é isso Agora aqui tem a Fireblade Nova RRRSP Monstra demais E aí O que é isso mano Nice bike Nice bike Animal hein rapaziada É a nova da nova Da mais nova possível Essa daqui Monstra demais Depois eu faço um vídeo Só dela Vem aqui filmar ela melhor Ele acabou de sair da pista Tá aqui em tona Já colocou as paradas No pneu Essa moto tá linda hein E aí tem outras motos mano Outros trailers Outras galeras Não acaba É moto pra caramba Muita gente andando Muita gente curtindo o dia Quem é que lembra Quando eu falei Que eu queria comprar Uma truck Pra poder ir pros rolês Com a moto Levar a moto Pra onde eu fosse Ah vai viajar Leva moto Ah vai andar de moto Leva moto Tudo atrás da truck Rapaziada aí ó Fiquei feliz demais mano Porque o meu propósito De comprar essa truck Era esse Era poder levar minha moto Pra onde eu quisesse E olha aí onde eu tô No track day Com a minha moto Vim com a minha truck É isso aí rapaziada É só vitória né mano A gente luta A gente batalha Pra conquistar Tudo que a gente quer Não tô falando só De bens materiais não Mas tô dando esse exemplo agora Que foi uma coisa Que eu sempre quis Porque eu sempre tive Bastante moto aqui Nos Estados Unidos Graças a Deus E sempre tinha que ficar Pedindo truck emprestada Pedindo isso pra um Pedindo isso pra outro E hoje Graças a Deus Graças a muito esforço Meu também Tô conseguindo conquistar Minhas coisas E aí ó Vim com minha truckzinha Trouxe minha moto Trouxe a moto do gaúcho Em cima também E tamo curtindo pra caramba Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham Curtido de verdade Você que ficou assistindo Aqui até o final Obrigado Obrigado mesmo Você que não é inscrito No canal Já falei né Dá aquela moral lá Desce aqui embaixo Se inscreve aí Fortalece a gente Se não for no meu Instagram Corre lá É nóis Tamo juntão Deixa o like no vídeo E até o próximo Tchau